e fala galera fala pessoal Ricardo Souza para mais um vídeo aí galera bom pessoal como eu prometi aqui né vamos testar né o nosso enraizador aqui feito de batata e casca de ovo tá e arroz né como eu falei para vocês ele ficou aqui 24 horas tá emergido aqui na solução tá usei esse tanto aqui tirei aí descartei já tá aqui eu tô usando aí uns galhos mais grossos tá e outros é semilenhosos na verdade né entendeu e a beira acerola entre outros aí tá misturado aqui e eu vou tá colocando aí para enraizar tá e tô pondo aqui esses baldes aqui tá e vamos ver até o final né aí eu vou fazer todo o processo aqui eu vou tá plantando ele aqui essas estacas e no final quando ela tiver enraizada aqui eu vou tá usando regando aqui uma vez por semana com o produto e com água sem cloro lá no final aí quando começar a selhar a brotar eu vou tá mostrando a vocês o passo a passo aí brotando e quando ele nasceu os brotos aí que nasceu os galhos aqui e tal aí eu vou tá mostrando a vocês aí depois de ver as raízes aí tá para ver a eficiência desse produto aqui tá que eu já falei para vocês eu tô testando aqui eu só só põe um algo no meu canal as coisas do meu canal quando quando eu vejo que realmente funciona né para não eu não testo nada aqui eu mostro tá e eu tô testando aqui no carvão tá outras estacos de pitanga e a princípio eu fiz um primeiro esse já o terceiro teste o primeiro não deu certo tá esse é o terceiro e eu tô é o carro aqui por cima tá tá área seria só por cima aqui é só possível só para segurar a umidade tá por baixo pode ficar tudo escuro é carvão carvão pisado tá que são estacas de pitanga aqui ó a princípio não tá com cinco dias não 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 show ainda mais é teste né isso aqui só jabuticaba ainda não nada até agora eu vou tá fazendo o vídeo aí mostrando bom pessoal é isso aí aguarda aí que eu vou tá fazendo aqui eu vou tá plantando aqui essas estacas e vou tá mostrando depois aí o resultado para você avisar a eficácia desse produto tá desse adubo enraizador ok muito obrigado se gostou deixa o seu like você que chegou agora inscreva-se aí tá acione o sininho que é para você já tá recebendo as nossas atualizações fica com deus e até o próximo vídeo